No vídeo anterior, eu mostrei para vocês uma mesa de Natal que eu fiz na loja Mazotte. E hoje eu vou mostrar dois itens que trazem muita personalidade para a mesa, que é o suplá e a dobra do guardanapo, para que você possa fazer na sua mesa também. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Então, como eu disse no vídeo anterior, toda a proposta da minha mesa de Natal, ela saiu do suplá. Então eu pedi para a artista plástica Raquel Lima fazer para mim a arte e eu fui até uma empresa que faz a impressão de tecido. E olha que legal essa ideia, porque você pode imprimir qualquer imagem no tecido e fazer uma capinha para o suplá em MDF. Claro que aqui eu fiz com uma impressão, mas se tiver alguma coisa que seja de alguma arte que você fez, algum desenho do seu filho, você pode fazer a capinha do suplá e trocar. Então você consegue ter diversas propostas e diversas cores com o suplá. Então ele fica assim depois de pronto e na parte de trás, assim também com o acabamento bem bacana, sem sobrar nada. Outro item que é bem bacana na sua mesa de Natal é o guardanapo, que ele também pode trazer um pouco de cor para a sua mesa. Então hoje eu vou te ensinar a dobra que eu usei, que é a dobra pinheirinho, naquela mesa de Natal que eu fiz lá na loja Amazote. Então você vai pegar o guardanapo e vai dobrar ao meio. Depois você vai dobrar ao meio de novo. Aí depois, estão vendo essas pontas soltinhas? A gente vai dobrar elas para cima. E daí essa aqui um pouquinho mais para baixo. Essa aqui um pouquinho mais para baixo. Depois você vai virar. Aí você vai fechar aqui assim, ó. Como se fosse fazer um triângulo. E o outro você vai puxar assim também. E aí você vira. E ele ficou assim, parecido com um pinheirinho. E você pode usar na sua mesa de Natal. E aí E aí E aí E aí Já vou pedir para você, né? Se inscreva no canal e deixa o sininho ativado para que você possa receber as notificações de outros vídeos e também não esquece de deixar o seu like. E se você fez essa dobra ou esse suplá, tira a foto, posta lá no Instagram e não esquece de me marcar, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.